Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 10 de junho. O pastor apacenta as ovelhas. Serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Sofonias 3.13 Ontem falamos sobre as pessoas pobres e aflitas que o Senhor deixou aqui como uma semente viva em um lugar morto. O profeta afirma que tais pessoas não cometerão iniquidade nem proferirão mentira. Sofonias 3.13 Por conseguinte, ao mesmo tempo que elas não têm riquezas nem posição social para protegê-las, tais pessoas são incapazes de utilizar as armas em que os ímpios tanto depositam sua confiança. Elas não podem defender a si mesmas, servindo-se do pecado ou da astúcia. O que acontecerá, então? Elas serão destruídas? De modo nenhum. Serão apacentadas e descansarão. Não serão apenas livres do perigo, mas também ficarão tranquilas quanto ao temor do mal. As ovelhas são criaturas bastante frágeis e os lobos são inimigos terríveis. Todavia, no presente, as ovelhas são mais numerosas do que os lobos. A causa das ovelhas está sempre vencendo e a dos lobos em declínio. Um dia, os rebanhos de ovelhas cobrirão as planícies e nenhum lobo existirá. O fato é que as ovelhas têm um pastor e ele lhes otorga alimento, paz e proteção. E não haverá quem as espante. E isto significa ninguém, criatura alguma, em forma humana ou diabólica. Quem causará terror ao rebanho do Senhor quando ele está tão próximo? Estamos deitados em pastos verdejantes, pois Jesus mesmo é o alimento e descanso para nossas almas. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas? Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos,